E aí, realmente, nós estamos dizendo por evasão de defesa. Então, é evasão. Só por isso. Eu me limitei a indeferida. Indeferida, o pedido, então. Tá, exatamente. Ministro de Mendes. Sr. Presidente, o debate é extremamente interessante e mostra também a dimensão dessas múltiplas operações. A rigor é um todo intrincado, de uma ousadia quase incomensurável, quando se conhece, então, todo o entrelaçamento das operações. É, realmente, uma confiança bastante grande na impunidade. Aqui nós estamos a falar da dívida entre o Partido dos Trabalhadores e Duda Mendonça, segundo o próprio Correio, entre os anos de 2001 e 2003. Contava a quantia de 32 milhões. Afirma a Duda Mendonça que essa conta foi aberta por exigência de Marcos Valérico, uma alternativa para o pagamento do saldo dos débitos do que o PT tinha com o interrogante. Dilma Fernandes, igualmente, afirmou que, após o terceiro recebimento, Marcos Valérico pediu-lhe que providenciasse uma conta no exterior para fazer novos pagamentos, que conversou com Duda e ele, assim, providenciou. Que, alguns dias depois, Duda lhe entregou um papel com dados desta conta, o que fora repassado ao Marcos Valérico, que se encontrou com Delube Soares, lhe disse que os pagamentos estavam sendo feitos desta maneira, que Marcos Valérico não lhe explicou o motivo dos pagamentos serem feitos através da conta no exterior. Bem, embora existam convergências entre os depoimentos dos Correios, Duda Mendonça e Dilma Fernandes e Marcos Valérico, momentos sobre a existência da dívida, autorização e conhecimento de Delube Soares, bem como sobre a efetivação dos pagamentos, conflito quanto à sugestão, determinação para abertura de conta e remessa ao exterior. Eu cito aqui, rapidamente, e já foi isso citado, a declaração de Marcos Valérico, que repassou valores para Duda Mendonça, referentes, segundo Delube Soares, adeptos do PT com a agência de publicidade de Duda Mendonça, disse que os valores, inicialmente, foram repassados para Gilmar Fernandes, que as recebia na agência do Banco Rural. Que pediu ao Departamento Financeiro para ligar para o consultor financeiro dela, o senhor Jader, e pegar os comprovantes do pagamento à dona Zilmar. E, nesse ínterim, verifiquei que os comprovantes eram de uma empresa chamada do Seudorf Company. Falei com a dona Zilmar o nome da empresa, estranhando o fato de estar em nome de uma empresa, tendo ela respondido que essa empresa era do senhor Duda Mendonça. Depois dos fatos ocorridos, entendi por que a dona Zilmar passou na agência do Banco de Boston, na Avenida Alves Cabral, pois a conta dessa do Seudorf Company era no Banco de Boston. Sem ouvidar que o próprio Duda Mendonça confirma a abertura da conta no exterior, embora, como antes afirmado, alegue que o fez por solicitação e imposição de Marcos Valérico. Anos altos, fato, a prova documental de que ele era beneficiário proprietário da offshore de Seudorf Company. Sedeada nas Bahamas, empresa extra-titular da conta tal, etc. Aqui tem os valores que foram repassados, inclusive, em relação a essa empresa aqui mencionada, a Trade Link Bank. Não bastasse a robusta prova acolhida nos altos, o próprio Duda Mendonça, após os fatos de ganhar em relevo na imprensa nacional, protocolizou na Receita Federal denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTM, informando ser o titular da empresa de Seudorf Company e ter percebido receita no exterior em valor quase idêntico ao revelado nos autos. Presidente, o exame da prova e dos autos, depoimentos e documentos, se concentrando com a alegação da acusação e da defesa de Marcos Valérico, no sentido de que a conta de Seudorf foi opção de recebimento exercida pelo próprio Duda. É que, conforme já destacado, por ocasião do recebimento da denúncia, o sistema de pagamentos estabelecido por Marcos Valérico e Lúcio Soares realizou inúmeras vultosas operações por intermédio do Banco Rural, não sendo crível que apenas e tão somente com relação a este credor necessitasse, inclusive após iniciar alguns pagamentos, modificar o seu modo de agir. A esse dado somam-se outros dois indícios. A existência de outras contas no exterior, titularizadas por Duda Mendoza, como já foi, e Zilmar Fernandes, como já foi ressaltado, a evidenciar que não se trata de um fato incomum ou excepcional. A data da abertura da conta de Seudorf, 19 de 2 de 2003, anterior aos próprios saques, recebimentos em espécie realizados por Zilmar, ou seja, a indicar que não houve óbice aos pagamentos. Há de argumentando, ainda que a abertura da conta tivesse decorrido da imposição de Marcos Valérico, mostra-se em contexto nos autos que Zilmar e Duda aderiram à proposta. Logo, anuíram com eventual prática criminosa. Quando ainda dos depoimentos prestados, eu cito aqui, Zilmar Fernandes, que nunca mandou dinheiro para a conta do Seudorf no exterior, que tudo que foi depositado naquela conta foi providenciado por Marcos Valérico, que Simone era a pessoa que informava sobre a programação dos pagamentos, e Simone Vasconcelha disse que conheceu José Eduardo Cavalcante e Duda, disse que conheceu a correia de Zilmar, respondeu que os fatos afirmados por Zilmar não são verdadeiros, disse que foi apresentada a Zilmar para o Marcos Valérico, nas dependências da SMPB, onde a mesma informou que a interrogante deveria começar a proceder repasse para a Zilmar, quando ainda ficou sabendo que a mesma era sócia de Duda Mendonça. Outro dado também, que já foi aqui mencionado, e que foi ressaltado agora na manifestação do ministro Fux. Inquirido na fase policial, Jader Khalid Antônio afirmou que foi procurado por Ramon, sócio da SMPB, que buscava orientação para uma provável operação no valor de cerca de R$ 2 milhões, os quais deveriam ser transformados em pagamentos a serem realizados numa conta situada no exterior. Jader declarou ter orientado o Ramon que procurasse a gerência da área internacional dos bancos com os quais tivesse relacionamento, inclusive o próprio Banco de Boston, para que fosse orientado acerca de uma forma segura a realizar o câmbio do numerário que desejava transferir para o exterior, uma vez que a Polícia Federal estava investigando os doleiros de grande porte. Em novo depoimento perante a Polícia Federal, Jader Khalid Antônio declarou que realmente operou transações financeiras e internacionais para diversos clientes, operações conhecidas no mercado financeiro como o dólar a cabo, onde um cliente que necessita de reais no Brasil e possui dólares no exterior é atendido pelo declarante que fornecia moeda desejada pelo cliente ou vice-versa. Eu devia ressaltar ainda, Presidente, que as declarações de Jader Khalid Antônio guardam coerência com outros elementos da prova. Depósito realizado pela Cantom, acima referido, laudo de exame econômico-financeiro, e como destacado pela acusação de documentos e folha, fax encaminhado por Geisa, etc. Aliás, considerando que Jader admitiu ter intermediado uma das transferências comprovadas nos autos, não se visluma qualquer motivação que pudesse autorizar dúvida razoável sobre sua versão. Eu repasso, então, todos esses pontos e também falo das declarações prestadas por José Roberto Salgado, em juízo, que complementam aquelas prestadas detalhadamente à Polícia Federal sobre as atividades do Grupo Rural, no exterior, e ressalta a estrutura existente, e a estrutura extra que, conforme demonstrado pela prova documental corrigida, foi utilizada para remessa de valores e abastecimento da conta do seu DOF. Quanto a essa alegada suposta possível liceidade na remessa dos recursos, impende destacar, presidente, que não é ilícita ou verdade a remessa de valores no exterior, bem como a abertura, manutenção de contas no exterior, recaindo o desvalor na conduta de violação do dever de informação às autoridades e inobservância, não observância, das normas que regulam as operações de câmbio. Então, cito as disposições sobre o assunto, artigo 65 da Lei nº 9.069, e digo o seguinte, repasso a questão sobre o crime de lavagem, e digo o seguinte, a utilização de diversas contas, meios e remessos pulverizados para o abastecimento da conta em nome da offshore de Sodof, como antes afirmado, materializado nos vários documentos coligidos pela acusação, parece, presidente, evidenciar o dólar exigido para o TIP, normalmente o intuito inequívoco de dificultar o rastreamento de recurso. O dólar exigido pelo TIP, a genera conhecimento e vontade de realização do tipo de adjetivo de ilícito. Estou citando o Jorge Figueiredo Dias. Não só ocorre aos réus, Duna Mendonça e Zilma Fernandes, com todas as vênias, o alegado desconhecimento da origem ilícita dos valores. Pois, segundo os próprios réus, há muitos estavam tentando receber seu crédito junto ao Partido dos Trabalhadores, quando, então, foram apresentados a Marcos Valérez. A Quindelube encarregou de realizar o pagamento. Não bastasse essa primeira evidência, ou seja, o ônus do pagamento transferido a um empresário do mesmo ramo desempenhado, atividade comercial desempenhada pelos réus e prestador de serviço concorrente. Sabe, nenhum mais cândido dos ingênuos a demitir isto, presidente. Dizer que não conheci, fornecer pelo... Um publicitário passa a fornecer recursos para essa atividade. Ele vai pagar a dívida. Isso diz... Não há razão para desconfiar. Não bastasse essa primeira evidência, ou seja, o ônus do pagamento transferido a um empresário do mesmo ramo que os réus prestadores de serviços a diversos órgãos públicos sobressaia a forma em meio de pagamento. Saques de vultores quantias em espécie, transferências por interpostos de pessoas físicas e jurídicos no exterior. Aliás, em uma das suas declarações, indagado sobre os fatos, admitiu que estranhou e imaginou que os valores podiam adivir de caixa 2 de campanha. Dura Mendonça admite em seu depoimento que era proprietário, beneficiário da offshore do seu DOF, que nunca depositou ou autorizou alguém a depositar qualquer valor nesta conta. A existência do alegado crédito por serviços de publicidade prestados ao partido dos trabalhadores não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta imputada aos réus Dura Mendonça e Zilmar Fernandes, com todas as vênios. Mas, de fato, não tem o condão, presidente, de legalizar a origem dos recursos ou justificar os mecanismos obscuros e dissimulados utilizados. Em princípio, pelo que se depende dos autos, não se discute isto. A intenção de ambos é receber o seu crédito, não ocultar ou dissimular a origem ou a propriedade de valores provenientes de crime. Ocorre que, para recebê-lo, aceitaram transferências de valores à margem do sistema legal por meio de dissimular as operações em nome da offshore do seu DOF, aberta pelo próprio Duda. E aderiram, portanto, a conduta. Em qualquer das versões, portanto, aceitas, não se afasta a tipicidade da conduta. Eu, então, presidente, estou e a análise dos documentos evidencia que, de fato, não obstante a movimentação de 3,6 milhões de dólares americana contra o do seu DOF verificado entre os meses de fevereiro a janeiro de 2004, no dia 31 de dezembro, quando possuía o saldo de 533, o documento se contrapõe a declarar por Duda Mendoza na fase policial, no sentido que o valor acreditado não foi por ele movimentado. Eu repasso, então, todas essas questões e pedindo vênia ao revisor e àqueles que o acompanharam, eu sufrago na inteireza a manifestação, então, do eminente relator, presidente. Obrigado. Obrigado, senhora senhora. O outro ministro Marco Aurélio. Presidente, pouco a pouco o julgamento vai tomando uma desenvoltura maior. Vamos nos tornando um pouco mais ágeis, na condução das diversas matérias. e já estamos na 34ª ou 35ª sessão desse mesmo julgamento. Presidente, acompanho, relator e revisor, quanto à evasão de visas, considerado considerada a condenação de Marcos Valério, de no caso Ramon Roletbark, e também quanto ao núcleo financeiro presente José Roberto Salgado e Cátia Rabelo. Suas excelências veicularam o que se tem de elementos probatórios sob o ângulo da participação. No tocante à lavagem do dinheiro, não cabe, a meu ver, confundir a remessa de numerário ao exterior com um tipo especial da lei de regência. E ressaltou a ministra Rosa Weber que, além disso, quanto à lavagem, à imputação de lavagem aos diversos acusados, com exceção de Zilmar Fernandes e Duda Mendonça, não se teria apontado na denúncia que o crime antecedente seria o crime de evasão. E, logicamente, o acusado se defende da narração contida na peça primeira da ação penal. Relativamente, portanto, a esses acusados, acompanho sua excelência. Acompanho ainda, relatou e revisou, e os demais colegas que votaram antes de mim, quanto às imputações relativas a Cristiano Paz e a Vinícius Samarani, não houve a demonstração do envolvimento desses acusados nas remessas de numerário ao exterior. Peço vênia para divergir sob o ângulo da absolvição, quanto a Geisa Dias. Continuo convencido de que a participação de Geisa Dias se mostrou semelhante à participação de Simone Vasconcelos, no que pessoa da confiança de Marcos Valério e pessoa que, embora não possa ser apontada como autora intelectual dos crimes perpetrados, se mostrou no caso autora material. E se tem neste capítulo depoimentos revelando a participação, depoimento da Corré, que isoladamente não serviria à condenação a Zilma Fernandes, de que era ela quem mantinha contato para comunicar as remessas e depoimento também da testemunha Jader Cali de Antônio, no que veiculou que foi instado por ela Geisa a confirmar se certo depósito já teria caído na conta no exterior de Duda Mendonça e Jader Cali de Antônio, se não me falha a memória, seria um doleiro, não? Seria um doleiro. Seria um doleiro. Sim, sim. A excelência acaba de dizer que a denúncia não fala do crime antecedente. Está vendo? A denúncia fala a todo momento em crimes contra o sistema financeiro nacional. O que significa? Crimes contra o sistema financeiro nacional, evidentemente, inclui o crime de avaliação fiscal. Quanto à pergunta de vossa excelência, o doleiro... O texto é um doleiro que eu estou falando, não se expressa. Ah, é? Esse argumento, de facto, não se sustenta. Veja, em virtude do esquema de lavagem engendrado por Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, o grupo de Marcos Valera promoveu, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior. Várias operações de evasão de divisas foram viabilizadas pelos dirigentes do Banco Rural. E aí fala, em mais um capítulo da longa parceria. Por seu turno, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, além de determinar as operações de lavagem, mantiveram depósitos, etc. Aí vem a discussão. Na verdade, está associado. Está, sim. Fazer uma divisa faz parte. De qualquer forma, presidente, foi o que já disse em uma das sessões. O direito penal, ele não alberga a sobreposição. E, para mim, o local em que depositado o dinheiro não consubstancia em si o crime de lavagem. A forma. Não posso confundir, não posso confundir, além do aspecto subjetivo quanto ao crime antecedente e há de haver o conhecimento, não posso confundir a evasão, a prática da evasão da remessa de numerário ao exterior com a prática em si alusiva à lavagem. E, penso que, em momento algum, esse numerário, ele ganhou a aparência de legítimo. Por isso, acompanho a ministra Rosa Weber, no que exclui a configuração do crime de lavagem quanto ao núcleo operacional e também quanto ao núcleo financeiro. Se o ministro Marco Aurélio me permite, só um segundo, eu referi que a denúncia não aluda a crime de evasão de divisas. O que eu disse é que, sempre que se tratou do crime de lavagem de dinheiro, o Ministério Público apontou como antecedentes os crimes, de fato, contra o sistema financeiro e contra a administração da justiça, da mesma forma como o fez com relação a todos os outros, a todos os outros implicados em lavagem, quando apenas quanto a Duda e Zilmar, se o caso, teria havido o de evasão. Então, na minha leitura, foi como eu disse, não se compreendia, não se alterou, mas, evidentemente, que a denúncia se reporta a crime de evasão de divisas. Por isso que eu frisei, é que, na minha leitura, sempre o fez da mesma forma com relação a todos. E há um outro detalhe... Inclusive, com relação a João Paulo, ou seja, situações completamente diferentes. Então, me parece que não se autorizava, ou que não se autoriza, com todo o respeito às compreensões em contrário, que eu ali entenda embutido, só com relação aos dois, a evasão. É só? É certo? Ora não. É. Sim, mas é. São leituras diferentes, ministro Joaquim. Falar em crime do sistema financeiro nacional, ou falar especificamente de um desses crimes, não é a mesma coisa? Mas, no item 756, das alegações finais do Ministério Público, que trata especificamente de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, que é o item 10 das alegações finais, disse com toda clareza que o restante do valor de R$ 10,8 milhões seriam depositados em uma conta no exterior. E aí diz o Ministério Público que Duda e Zilmar abriram, com o auxílio do Bank of Boston, uma conta no exterior. Mas aí diz o Ministério Público mais, o objetivo era dissimular a natureza, a origem, a localização, a movimentação e a propriedade dos valores provenientes de organização criminosa. Portanto, aqui ele especifica qual é o crime antecedente que o Ministério Público considera para efeito de lavagem de dinheiro. E esse crime, organização criminosa, o item 756 das alegações finais. Mas, ministro, isso é de evasão de divisas que se cuida. Sim, mas depois é, não, mas aí vem o artigo, como já disse, no item 785, o próprio Ministério Público não está mais seguro se é evasão de divisas ou se é lavagem de dinheiro. Ele fica, aí fica no final, é o seguinte, bom, aí fica para a corte decidir qual é a capitulação que pretende dar. O réu se defende dos fatos. Nada disso que V. Exª. acaba de dizer, da tavenia, me parece relevante diante... Não, mas veja, V. Exª. que está dizendo que foi lhe imputado crime de lavagem tendo em conta a origem do dinheiro... Nós temos que indagar se a denúncia falou sobre crimes contra o sistema financeiro. Ela falou inúmeras vezes. O Ministério Público Federal, nas alegações finais, comete um deslize semântico. Não é deslize, ele disse o seguinte, após a análise da prova, não, mas então, vamos jogar fora as alegações finais, as alegações finais, elas esmiuçam exatamente aquilo que foi dito pela denúncia, são as alegações finais, após o contraditório, depois da instrução criminal, o que pretende o Ministério Público, isso, 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 aquilo. Foi indeferido pela Corte. Se a Corte indeferiu, vale o que está na denúncia. Denúncia que foi recebida. A denúncia foi recebida, que depois... Pela proposta de emenda... ...de debaixo do Estado do Horácio, agora, nos valermos de deslizes verbais, que é o caso... Até que os casos de organização criminosa, nós repudiamos em todas as... Exatamente, exatamente. O fato é que houve, sim, crise de amazão de divisa. Quer dizer que o Ministério Público, os deslizes do Ministério Público podem ser tolerados, da defesa, não, verbais. Deslizes, não deslizes técnicos, isso aí é um deslize de linguagem. A denúncia foi recebida, a denúncia foi recebida, a denúncia foi recebida com esse fundamento. Isso não mudou. Mudou absolutamente nada. Agora, veja, presidente, quanto a esse episódio, que seria a remessa de numerário para o exterior, o Ministério Público, ao pleitear a emenda da inicial, ele apontou que não pedira a condenação pela lavagem. Segundo o voto do relator, o Procurador-Geral da República, em alegações finais, pede que os integrantes dos núcleos publicitários e financeiros sejam condenados por lavagem de dinheiro, artigo 1º, 5, 6, 7, da Lei nº 9.613, 98, e não por evasão de divisas, artigo 22, parágrafo único, primeira parte da Lei nº 7.492, de 86. refutou o relator a emenda, a possibilidade de emenda, partindo da premissa de que o crime de evasão na modalidade remessa ao exterior estaria configurado e, portanto, não haveria campo para se caminhar para a substituição do pedido de condenação por esse crime, pelo crime de lavagem. Mas ele não está configurado, o crime de evasão. Agora, de qualquer forma, presidente, fico nesta sentada mais tranquila, mais tranquilo, porque o tribunal sinaliza no sentido de que o elemento subjetivo do tipo é o dolo direto, não o dolo simplesmente eventual. Creio que, nessa primeira parte, a matéria está esgotada. Condeno, no caso, Marcos Valério, Ramon, condeno Simone, condeno Zé Roberto Salgado, condeno Cátia Rabelo pela evasão de divisas, pela remessa de dinheiro ao exterior. E absolvo, quanto à lavagem, absolvo também Cristiano Paz das imputações, se é que há imputação de lavagem de dinheiro, absolvo quanto à lavagem Geisa, mas a condeno quanto à evasão, e absolvo quanto à evasão e também à lavagem a Vinícius Samarani. Surgi a problemática, presidente, não alusiva à lavagem. Não recebeu Duda Mendoza e Zilmar o dinheiro no exterior, objetivando ter esse dinheiro branqueado. Tanto assim que, ao término do exercício fiscal, o dinheiro já não estava mais no exterior. E talvez tenha retornado ao Brasil para pagamento daqueles que contrataram com a agência, o que é veiculado. O problema mais sério para mim está na parte final, na interpretação que se possa dar à parte final do parágrafo único do artigo 22. E aí nós temos, neste artigo, que consubstanciam, no plural, crime, efetuar a operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de visas do país, e também promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior. E vem a questão mais importante para mim, e não encontrei jurisprudência, a não ser um acordo do Regional Federal da Terceira Região, que vessa simplesmente, mas sem elucidar o dado cronológico, para definição do tipo, a omissão. A omissão não se declarando a repartição federal competente à existência de depósito. Presidente, em primeiro lugar, vejo, de forma muito crítica, qualquer norma penal dita em branco. E assim procedo, presente, o princípio constitucional da legalidade estrita. Não há crime sem lei que o defina. E é preciso que lei, no sentido formal e material, defina todos os elementos do tipo penal. A não ser que mitiguemos essa garantia constitucional do cidadão, que está assentada, como eu disse, no princípio da legalidade estrita. Pouco importa para mim se o Instituto que vejo com reservas da norma penal em branco é articulado para alcançar o réu ou para absolvê-lo. O enfoque que dou ao Instituto é o mesmo. O que nós temos, o que nós temos como núcleo do tipo, manter depósitos não declarados à repartição federal competente, que é o Banco Central, porque se fosse a receita, o crime seria outro. seria o crime de sonegação fiscal. Nós temos, presidente, nesses três tipos do artigo 22, porque são três tipos, três crimes contemplados, temos como neutro o valor. E há uma regra de hermenêutica, segundo a qual, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir, sob pena de passar a ser um legislador positivo. O preceito não vincula a prática criminosa ao valor da operação de câmbio não autorizada, não vincula ao valor da remessa, da saída da moeda ou divisa para o exterior, e também não vincula quanto à necessidade, seja qual for o valor, porque o bem protegido aqui afasta até mesmo a possibilidade de cogitarmos de crime de bagatela. também não distingue quanto ao valor do depósito para atrair a necessidade de comunicação à repartição federal competente. O mesmo deve ser dito quanto à data. E, beira, sob o meu ângulo de ver o tipo, a incongruência, assentar que pode haver, sem comunicação, depósito, seja de que valor for no exterior, mas que, não existindo, esse depósito ao término do exercício fiscal, em 31 de dezembro, não existindo mais o depósito ou o depósito não atendendo ao patamar mínimo previsto pelo Banco Central, não se tem o crime. Essa exclusão não está no preceito normativo. E não posso conceder, presidente, que fique a critério do Banco Central estabelecer as balizas reveladoras de um tipo penal sob pena de desconhecer o princípio da legalidade. E toda vez que a Constituição se refere à lei, é lei no sentido formal e material, é lei emanada do Congresso Nacional, e a ela não se equipara uma simples circular. Por que 31 de dezembro? Qual a razão daqueles valores lançados? Se o dispositivo legal não distingue, é viável ter-se a distinção pelo Banco Central? A ponto de afastar do cenário jurídico a prática criminosa? Quem insere ou afasta do cenário jurídico certa prática criminosa? É o Congresso Nacional, não é o Banco Central. E repito, presidente, muito embora a interpretação seja um ato de vontade, que o intérprete está vinculado ao direito posto. E o direito posto não contém exceção. Contenta-se com a circunstância. E aqui os depósitos foram substanciais. Se não me falha a memória, chegaram a 10 milhões e 400 mil reais. Não tendo sido esses depósitos, e, aliás, o preceito se refere não a saldo de conta corrente, mas a depósitos feitos. É categórico o preceito? Ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente? Aqui se tem que os depósitos ocorreram. Só que, para o Banco Central, se em 31 de dezembro do ano fiscal, esses depósitos não chegaram a certo patamar, simplesmente não se tem o tipo definido em lei. Nessa parte, presidente, eu vou pedir vênia aos colegas para entender que Zilmar Fernandes e Duda Mendonça se mantiveram depósitos no exterior e não procederam, já que os valores entraram nas contas, não procederam à comunicação ao Banco Central. A meu ver, está configurado o elemento do tipo, que é a ausência, repito, seja qual for o valor de depósito no exterior, que não foi declarado à repartição federal competente, ou seja, ao Banco Central. No mais, já teci considerações sobre a lavagem de dinheiro, que entendo, em relação a todos os acusados, não configurado. Peço vênia para, como fiz, quanto a Geisa, a meu ver, autora material do crime de remessa, de valores ao exterior, para divergir dos colegas e entender que se mostrou, já que ninguém nega a existência dos depósitos, se mostrou realmente configurado o crime previsto na parte final do parágrafo único do artigo 22 da Lei 7.492, de 1986. É como o voto. Condeno, portanto, considerada a ausência de comunicação dos depósitos verificados, Zilmar Fernandes e Duda Mendoza. E os absolvo, como absolviram os demais, relativamente à imputação do crime de lavagem de dinheiro. Obrigada. V. Exª, ministro Celso de Mello, e eu colho o voto de V. Exª. Sr. Presidente, eu não irei analisar a questão sob o ângulo da alegada ausência de provas de que Duda Mendoza e Zilmar Fernandes conheciam ou deveriam conhecer, sabiam ou deveriam saber que os valores por eles recebidos seriam ou não provenientes de outros crimes, reputados delitos antecedentes. Nem precisarei discutir a questão do dolo direto ou do dolo eventual, a cujo respeito sabemos todos, lavra relativo dissídio na doutrina e até mesmo na jurisprudência de tribunais a propósito desse tema. Reconheço, no entanto, que a defesa extremamente competente desses dois acusados põe em evidência alguns pontos que são realmente interessantes, no sentido de que a conta corrente do Iseldorf e, segundo, a versão acusatória, tal como definida na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, teria sido criada com o propósito específico de promover a lavagem de dinheiro, foi ela aberta em 19 de fevereiro de 2003, momento em que, e esse é um aspecto que me parece importante, e, em seguida, eu vou fazer uma indagação eminente, ministro e o relator, momento em que nenhum dos demais delitos antecedentes objeto da denúncia havia se perfectibilizado para usar a expressão desses réus. E, então, salientam, mas eu, de qualquer maneira, não vou discutir esse ponto, mas, de qualquer maneira, põe em destaque alguns aspectos relevantes, como, em 19 de fevereiro de 2003, data em que se abriu a conta corrente de Düsseldorf, esses réus poderiam saber da existência de uma organização criminosa em processo de estruturação e destinada ao futuro cometimento de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Ou como, em 19 de fevereiro de 2003, os réus poderiam saber que, em 31 de dezembro desse mesmo ano de 2003, seria assinado um contrato entre a Câmara dos Deputados e a SMPIB, a partir do qual seriam desviados valores em proveito tanto de João Paulo Cunha, então, presidente da Câmara dos Deputados, como de Marcos Valério, sócio da SMPIB. Ou ainda, ou ainda, como em 19 de fevereiro de 2003, data em que se abriu a conta de Düsseldorf, os réus poderiam saber que, em setembro de 2003, seria assinado um contrato entre o Banco do Brasil e a DNA, a partir do qual seriam desviados valores em proveito de Marcos Valério. E assim vai. Agora, o ponto que me parece relevante, não que essas matérias não o sejam, mas aquilo que realmente me causou alguma dúvida, e eu, até, pelas minhas anotações, registro que os ilustres advogados de ambos os réus fizeram sustentação oral precisamente há dois meses, foi no dia 15 de agosto de 2012, e ambos, não é, em sua extremamente competente defesa técnica desta tribuna, sem se falar também nos memoriais e nas alegações finais que foram produzidos, se salientaram um ponto que, desde então, sobre o qual venho pensando bastante, ministro Arrosa, hoje, pôs em evidência esse aspecto, ministro revisou, antes de todos os outros, também destacou esse ponto específico, no sentido de que não há que se, não há como considerar no sistema penal brasileiro o delito de lavagem em caráter prospectivo. E por quê? uma vez que cuide-se da legislação de segunda geração que ainda estamos a examinar, já superada por uma recentíssima lei brasileira que, evoluindo no tratamento da matéria, consagrou uma regulação de terceira geração, fazendo referência genérica, tão somente a infrações penais antecedentes que podem abranger quaisquer crimes, tanto quanto simples contravenções penais, como loterias não autorizadas, jogo do bicho, mas, de qualquer maneira, estamos discutindo a legislação vigente no momento da alegada prática desses delitos. Mas, de qualquer maneira, seja em face de uma ou de outra legislação, e notadamente desta que dá fundamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público, todos sabemos que há uma clara autonomia entre os delitos antecedentes e o delito de lavagem. Na verdade, o delito de lavagem é considerado por muitos como sendo apenas um delito parasitário, parasitário em relação às infrações penais antecedentes. E essa autonomia se manifesta de tal forma, não apenas no aspecto processual, mas também no plano material. Por quê? Também sabemos que o autor da lavagem não precisa ser necessariamente o autor do delito antecedente, como poderá ocorrer também uma situação de concurso, de cúmulo, de concurso material entre as infrações quando praticadas eventualmente por um mesmo agente. Mas, de qualquer maneira, a legislação brasileira seja aquela vigente no momento em que esses delitos foram alegadamente cometidos. Seja hoje, não importa, o fato é que é preciso reconhecer que só há que se falar em crime de lavagem se este houver sido precedido de uma infração penal antecedente ou o que alguns chamam de crime de delito fundamental ou de delito prévio ou de delito pressuposto. É irrelevante a denominação, a designação que se lhe dê. Mas, o fato é que não há como tipificar o comportamento sem que haja este liame, esta vinculação entre o delito antecedente, portanto, prévio, anterior, e o delito, eu diria, consequente, portanto, crime de lavagem. O crime de lavagem. E os autores todos, eu posso mencionar por todos o eminente professor André Luiz Calegari, nos seus aspectos penais em torno do crime de lavagem, exatamente enfatizando aquilo que os demais doutrinadores salientam, no sentido de que os delitos prévios, vale dizer, as infrações penais antecedentes constituem o pressuposto indispensável para efeito de configuração típica do crime de lavagem. E esse é o ponto que realmente gera em mim uma grande dúvida considerado o teor da denúncia, os limites temáticos postos na denúncia e aquilo que foi sustentado na defesa técnica desses réus, no sentido de que o crime antecedente aqui apontado verificou-se em momento posterior ao delito de lavagem e o que salientam esses réus por intermédio de seus eminentes advogados. Verbes, o tipo penal da lavagem de dinheiro exige que a ocultação ou dissimulação recaia sobre valores ilícitos. É preciso, pois, que se trate de dinheiro sujo, criminoso, por quê? Proviniente de delitos específicos, os crimes antecedentes. E aí surge uma questão, qual é o objeto material do delito de lavagem? Na verdade, são os bens, são os valores, o produto, o resultado da prática anterior de um delito antecedente. É sobre esse objeto material que vai incidir a conduta posterior do lavador. Se não há esse delito antecedente, se não há este objeto material sobre o qual possa incidir a conduta subsequente ou anterior do agente que vai perpetrar o crime de lavagem, quer dizer, não há como reconhecer a prática do crime de lavagem. Por isso mesmo, é o que sustentam esses réus, dizendo que, ao que você pode compreender, o Ministério Público Federal, na sua denúncia, sustenta, de um modo um tanto genérico, que o dinheiro lavado seria proveniente de crimes de peculato e gestão fraudulenta de instituição financeira. Entretanto, segundo a própria acusação, esses delitos antecedentes ter se iam consumado em momento posterior à realização dos saques aqui incriminados como lavagem de dinheiro. Vida e itens 3.1, 3.2, 3.3 e item 5 da denúncia. Dessa forma, mesmo que se entenda que saque por si só realizado em nome próprio mediante subscrição do recibo configure ocultação, não havia, à época dos saques efetuados, dinheiro proveniente das infrações apontadas na denúncia, dinheiro apto a ser ocultado. Há, portanto, essa realmente é uma dúvida que, persistindo, ela me leva a acompanhar o eminente ministro revisor. Pois não. Neste caso específico, há possibilidade de o delito de evasão de divisa ser posterior ao de lavagem? Claro que não. Não há. Sim, mas... Não há. Não, só isso, acho que é um dado também importante que é o seguinte, embora a conta tenha sido aberta em fevereiro, na verdade, as remessas começam a ocorrer posteriormente. Isso está no laudo. quando já havia tanta operação de Zanet, quando já havia também os contratos. Isso está no laudo. Alguns antes e outros depois. Não, ela foi abastecida a partir de 12 de 3 de 2003. É, olha, tanto que o Duda diz no depoimento, era pegar ou largar. E depois de 11 de 2003. Eu disse muito bem no meu voto que eu considerei como crime antecedente a evasão especificamente em relação a 53 operações. Nada além disso. E essas 53 operações me parece que antecederam, sim, o crime de lavagem. Eu vejo aqui do laudo que essa movimentação financeira referente, enfim, evidenciada pelos estratos bancários daquela conta várias vezes mencionada, 1.00 etc. e tal, quer dizer, que essas movimentações compreendem o período de 21 de fevereiro de 2003. A conta foi aberta no dia 19 de fevereiro de 2003, portanto, dois dias antes. compreende, então, o período de 21 de fevereiro. Não, a verdade é que a 21 de fevereiro de 2003 a 2 de janeiro de 2004. E a questão é esta, a evasão não cedeu posteriormente a esta data? Não. 21 de fevereiro de 2003 a 2 de janeiro de 2004. A abertura da conta. Por que a conta foi aberta? Sim, mas é que os atos preparatórios foram feitos todos, inclusive a abertura da conta, sem a ciência de que os recursos que seriam destinados a esta conta provinham de origem ilícita. Não, não é uma outra discussão, essa é a grande discussão. Não, mas é que eu estou abuzindo, ministro. A acusação é de que o crime antecedente seria o crime de evasão de divisa, embora não esteja dito especificamente, mas se diz crime contra o sistema financeiro nacional. Isso está dito, está dito na denúncia. Agora, basta vermos o encadeamento dos fatos, não é? o Marcos Valério diz para o Duda Mendonça que só vai fazer agora dessa maneira, certamente, porque ele tinha, não sei, não sei quais... Imaginava que se ia fazer com os contratos com a DIA, com o Congresso Nacional, com o Banco Rural. Segundo alegações, ele teria dito a Duda que só poderia ser feito dessa maneira, pela via internacional, não é? Sim, mas a quem cabia fazer os registros junto aos órgãos competentes? Evidentemente, o Banco Rural e os remetentes. O Duda, que recebeu juntamente com a Gilmar, com a Zilmar, não era responsável pela comunicação dessas transferências aos órgãos competentes. com um ato importantíssimo que é a abertura da conta, da empresa. Sim, que não é ilegal em si. Na verdade, ele abre uma empresa no exterior, parece... Antes dos fatos ilícitos ocorrerem. Antes da lavagem, evidentemente. Sim. Antes da lavagem. E antes dos contratos considerados ilícitos. E é em nome dessa empresa, chamada Düsseldorf Company, que os depósitos são feitos. E em nome de mais ninguém. Então, esses atos, essas ações praticadas pelo Duda Mendonça e pela Zilmar, não ter certo em si o crime de lavagem. Não haveria como fazer depósito numa cota de uma empresa que não existia. A empresa off-shop foi aberta única, exclusivamente com essa finalidade. depositado o dinheiro na conta, ele esvazia a conta no final do ano, ao final do exercício. Tanto que os depósitos mostram que havia 600 dólares depois de transitar milhões e milhões durante o ano. A informação que eu vejo é que foi aberta em nome de José Eduardo Cavalcante de Mendonça. Que não é outra pessoa senão o Duda. Ou seja, ele não ocultou o próprio nome como depositário. não, mas ele só revelou internamente aqui ao Brasil após a eclosão do escândalo, senhor presidente. Ele revelou a CPI e depois revela aqui nos autos. A companhia e diz que os depósitos foram feitos. eu vejo que no contexto do contexto da matéria de fato da excelência de fato se for de fato senhor presidente e senhor relator é só para dizer que segundo o próprio laudo feito pela Polícia Federal a conta apresenta como titular o senhor José Eduardo Cavalcante e quando ele abriu a conta no ato da abertura não posterior quando houve o escândalo no ato da abertura ele deixou todos os dados pessoais dele inclusive cópia do passaporte então para a abertura da conta ele se identificou absolutamente de forma direta isso está comprovado nos autos é só para fazer esse registro agradeço a vossa excelência sim e juntou e juntou a ata da reunião da diretoria de seu Dorf que o nomeia como o único exclusivo titular desta conta e por conselheiro de investimentos exatamente como conselheiro e mais tarde como titular ele que era responsável pela declaração da conta perante os órgãos competentes agora a remessa a responsabilidade pela remessa pela regularidade da remessa era do banco rural não 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 apenas do banco rural ministro nós estamos em 2005 meados de 2005 para diante ele não declarou a existência sequer a existência dessa empresa que a do seu Dorf não é uma conta é uma empresa offshore vejamos que tem lá no final limitada é uma empresa offshore ou seja criada num paraíso fiscal ele se ele tivesse declarado a existência desta desta empresa e titular dessa conta na sua declaração de imposto de renda eu não teria menor dúvida em absorvê-lo ministro há um documento há um termo de fiscalização há um termo de fiscalização datado de 2005 de agosto de 2005 em que dá plena quitação a empresa dele pela ordem senhor presidente eu acho que esse dado não é tão relevante quer dizer que se uma pessoa tem a conta aberta no seu nome não pode doler pelo sistema não ninguém está falando isso ninguém está falando isso nós estamos condenando nós estamos condenando todos nós a remessa ilícita de divisas para o exterior não há dúvida nenhuma disso que nós estamos discutindo aqui é exatamente isto é que os dois réus Duda e Zilmar não podiam ter pré-ciência de que a origem do dinheiro proveria de ilícitos que foram feitos na sequência mas isso não está na denúncia isso não está na denúncia a remessa só ocorre depois desses fatos sim mas os atos preparatórios todos a constituição do crédito o contrato com o partido dos trabalhadores é anterior a esses fatos o único crime antecedente nesse caso é a evasão de indivíduos e não aqueles outros crimes que nós consideramos agora é de que a conta foi aberta em Miami no banco de Boston sim sim a conta em Miami mas a sede da Düsseldorf é justamente num paraíso fiscal nas Bahamas que abre a conta a Düsseldorf abriu uma conta em Miami sim via banco de Boston é verdade e na data de 19 de fevereiro 2003 antes portanto de todos esses contratos que nós reputamos ilícitos a evasão é um crime antecedente e eu não estou considerando o seu voto peculato corrupção ativo nada disso estou considerando só é importante ressaltar que as remessas passam a ocorrer depois dessas não não a criação ocorreu antes isso em 19 de fevereiro mas as remessas passam a ocorrer depois de todas essas operações contratos feitos contratos de empréstimos inclusive a operação Visanet olha estou olha aqui no meu voto presidente em virtude do esquema de lavagem engendrado por Duda Mendonça e Zilmar o grupo de Marcos Valério promoveu sem autorização legal a saída de divisores para o exterior após evidentemente senhor presidente eminente relator apenas diante da fala agora absolutamente explícita do eminente relator peço venem a vossa excelência para dizer que esta defesa jamais se defendeu de um crime de antecedente como sendo de evasão de divisas inclusive o eminente ministro Celso leu o memorial da defesa onde é referido como um crime antecedente o crime de gestão fraudulenta da instituição financeira ou seja o esquema rural Marcos Valério disso que nos defendemos e o próprio ministério público nas alegações finais circunscreve o crime antecedente a crimes decorrentes de organizações criminosas então esta defesa me desculpe está em questão termina em 10 segundos senhor presidente mas a liberdade de duas pessoas esta defesa jamais se defendeu de um crime de lavagem de dinheiro tendo como antecedente a vazão de divisas porque isto não lhe foi imputado com todo respeito eminente relator isso é preciso confirmar os réus por seus ilustres defensores salientam precisamente esse aspecto segundo a própria acusação esses delitos antecedentes ter se iam consumado em momento posterior a realização dos saques aqui incriminados como lavagem de dinheiro fazendo referência explícita aos itens da denúncia onde há de modo claro essa afirmação essa imputação eu não sei senhor presidente eu estando em dúvida não tendo absoluta convicção precisamente em face de todos esses dados não obstante as explicações sempre estão bem dadas pelo eminente ministro relator mas nesse ponto eu vou pedir venha a sua excelência para dissentindo também no ponto julgar acompanhar o eminente ministro e o revisor julgando improcedente a ação penal em relação a Duda Mendonça e o Mar Fernandes no que se refere a imputação do crime descrito no artigo primeiro enfim inciso tal da lei da lei de lavagem de valores tendo em vista 53 operações de lavagem de dinheiro relacionadas as 53 operações de evasão de divisas tendo em vista precisamente a meu juízo segundo a minha leitura esse descompasso entre o teor da imputação penal os elementos temáticos que definem o âmbito de incidência desse juízo solicitado ao Supremo Tribunal Federal eu acompanho o eminente ministro relator praticamente em relação a todos os demais eu apenas dissinto de sua excelência nesse ponto específico acompanhando a divergência que se iniciou com o voto do eminente ministro revisor sua excelência o decano está votando exatamente como eu votei e acompanhei na maior parte o eminente relator salvo nesse aspecto específico eu poderia muito claro senhor presidente eu poderia muito bem revisar o meu voto reformar para que o ministério pública aprenda a fazer a denúncia de maneira mais explícita quando tiver que dizer crime de evasão de divisas ou crime qualquer que seja eu diga abertamente explicitamente não de maneira global mas como eu eu já expliquei aqui houve ações muito claras do senhor Duda Mendonça no sentido do cometimento desses crimes ele procura um banco para ter conselho consultoria sobre a forma de abrir essa empresa e portanto de ocultar o recebimento eu não posso dizer que isso aí não é relevante em função da reza em judício de ducta ou seja tal como o MP deduziu formalmente as suas imputações adstringindo portanto a esses específicos limites temáticos não eu entendo em que realmente não há referência ao problema da evasão mas sim aos demais dirigos eu também achei de uma maneira genérica crime contra administração pública contra o sistema financeiro e resultante de organização criminal é claro que aqui não se é claro eu também não acompanho o eminente relator quanto ao inciso sétimo mas como eu apenas mencionei mas eu também não acompanho porque eu cito a denúncia que agora é claro que aqui não é não vamos discutir esse tema mas é uma matéria de alta relevância pois é para que seja formulada formulada um juízo de condenação por lavagem é preciso tão somente que haja a mera referência a um crime antecedente ou é preciso que haja condenação do autor do crime antecedente para que então se tipifique em toda sua extensão o crime de lavagem nós estamos condenando esse é um debate muito importante que a doutrina traz porque o recebimento da denúncia se satisfaz com a mera existência a referência aos indícios feitos pelo órgão acusador ao crime antecedente e se havendo essa dissociação subjetiva a agentes distintos um praticou o crime antecedente outro praticou o crime de lavagem é possível condenar-se o autor da lavagem sem que se tenha condenado e reconhecido a existência do crime antecedente mas enfim não é o caso que eu estaria entre em termos de susto no item 4 houve a condenação eu disse que não é o caso mas é um tema importante que a denúncia que a doutrina vem destacando e não se aplica ao caso mas enfim surge em função da reflexão em torno dessa matéria que é uma matéria extremamente delicada agradeço a vossa excelência feitas as anotações passa o meu voto quanto as imputações de lavagem de dinheiro a Duda Mendonça e Zilma Fernandes pelas operações de recebimento em espécie espécie e em agência do Banco Rural no valor total de 1 milhão e 400 mil eu anoto o seguinte não há dúvidas de que Zilma Fernandes recebeu na agência do Banco Rural na Avenida Paulista em São Paulo essa quantia nem a acusada nega o fato aí eu cito os valores e as datas essas operações é fato também é fato seguiram o modus operandi daquelas outras ações examinadas nos capítulos quarto e sétimo da denúncia do que se segue uma instantânea pergunta a solução aqui será também a condenação dos acusados resposta penso que não é que as provas ministro Celso de Mello também não me permitem concluir que os denunciados direcionaram eu estou falando de direcionamento no sentido penal finalístico suas ações para ocultação ou dissimulação da natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade de bens estou citando a lei direitos ou valores provenientes diz a lei direto ou indiretamente de crimes antecedentes dos crimes antecedentes na lei 9.613 estou a dizer em que pesa a documentação acostada no apenso 85 sinalizar para ocorrência de operações triangulares de transferência de valores considerando que o negócio jurídico justificador do recebimento não foi pactuado com o Banco Rural signatário dos ICIBOS tampouco com a SMPIB não me acho plenamente convencido de que os agentes em causa tivessem consciência nem mesmo a chamada consciência potencial avanço da complexa ambiência delitiva em que foram perpetrados os delitos antecedentes aqui há que se reconhecer que o esquema de pagamento foi o mesmo engendrado por Marcos Valério pelo Banco Rural pelos dois núcleos eminentemente operacionais um chamado de financeiro e outro chamado de publicitário mas é fato também que o único credor o único recebedor de dinheiro desse esquema que era realmente credor do partido dos trabalhadores era Duda Mendonça e ele era um credor contratual havia um contrato de prestação de serviços os serviços foram efetivamente prestados é o que consta dos autos e isso me parece carrear para a análise do caso uma peculiaridade importante uma singularidade importante a prova não me permite alcançar o necessário juízo de certeza certeza por exemplo de que os acusados tinham uma clara representação mental do contexto fático ou factual em que praticados os delitos antecedentes até porque bem vistas as coisas as datas das operações realizadas no banco rural por Zilmar Fernandes não me parecem anteceder elas mesmas aos crimes apontados como antecedentes não é? Lógico precedentes explico a simulação dos empréstimos no banco rural conforme apurado iniciou-se em maio de 2003 sendo certo que o primeiro saque de Zilmar data de fevereiro de 2003 o saque é que foi antecedente anterior portanto a primeira simulação de empréstimos além disso o crime de peculato envolvendo valores do fundo Visanete também ocorreu a partir de maio de 2003 posterior mais uma vez tudo a inviabilizar o juízo condenatório no ponto é como penso também lembro que o dolo do delito de lavagem de dinheiro e eu faço uma longa teorização sobre o crime de lavagem e da lei anti-lavagem a lei é chamada de lavagem mas não sei porquê se ela condena proíbe a lavagem devia ser conhecida como lei anti-lavagem a lei 9613 e paradoxalmente a chamada de lei de lavagem o dolo do delito de lavagem de dinheiro deve ser atual e acompanhar a execução dos atos de encubrimento ou ludíbrio além disso o agente somente pode ser responsabilizado pela lavagem se estiver ciente e aderir subjetivamente aos atos de ocultação ou de simulação requisitos ou condições que aqui não se me afiguram devidamente comprovados ou seja eu venho fazendo aquela distinção entre dissimular o recebimento da propina os senhores se lembram dissimular o recebimento e simular que outrem recebeu aqui nada disso está presente absolutamente externando por outra forma a ideia muito embora reconheça que objetivamente os denunciados se valeram do mesmo esquema operacionalizado por Marcos Valério e o Banco Rural não enxergo na prova judicialmente colhida aqueles elementos mínimos de convencimento para concluir que o fizeram estou falando dos denunciados de modo consciente agora eu passo a examinar a imputação de evasão de divisas isso na modalidade manutenção de depósitos não declarados no exterior aí eu leio a redação do artigo 22 da lei efetuar a operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país incorre na mesma pena o parágrafo único quem a qualquer título promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nela mantiver depósitos não declarados a repartição federal competente fecho aspas o delito em foco ou em tela criminaliza a saída de moedas ou divisas moedas estrangeiras ordem de pagamento cheque carta de crédito letra de câmbio letras de câmbio etc em desacordo com a legislação nacional o que a lei tutela portanto é o controle das operações cambiais esse delito pode ser cometido por qualquer pessoa e há pessoas especializadas não é conhecidas vulgarmente como doleiros o banco central tem diversas cartas circulares regulamentando operações de compra e venda de moeda estrangeira e a remessa de valores para o exterior e eu cito as três formas de evasão efetuar operação não autorizada promover a saída de moedas sem autorização legal mantendo depósitos no exterior sem declará-los a primeira parte do parágrafo primeiro do artigo 22 disciplina a evasão propriamente dita são várias as formas de realização dessa figura típica e eu cito as diversas formas no caso dos autos os denunciados comprovadamente receberam e mantiveram no exterior valores superiores valores que ultrapassaram 10 milhões de reais tanto é verdade que o próprio extrato de folhas 3, 4, 9 documento tido pela defesa como excludente da atipicidade da conduta da conduta extrato que comprova movimentações financeiras superiores a 100 mil dólares no ano de 2003 nada obstante o fato é que no preciso no preciso dia 31 de dezembro de 2003 o saldo da conta do Celdorf não ultrapassava eu falei para o ministro Lewandowski que estava zerado mas em boa verdade não ultrapassava o valor de 573 dólares e 19 centavos o que atrai a meu juízo o que acarreta a incidência do artigo 3º da circular é certo que essa circular parece diz bem o ministro Marco Aurélio e não se refere a saldo da conta em 31 de dezembro mas a depósito feitura de depósito parece que é um o nosso sistema jurídico não é padece aí me parece procedente mas eu tinha já independentemente do conhecimento do voto do relator e do revisor eu tinha apontado aqui para um problema realmente na comprovação porque pouco importa a legislação e é uma técnica normal da norma penal em branco transferiu para o Banco Central essa competência no máximo poderíamos dizer depois não, não mas reconheça essa possibilidade se refere a um fato o depósito não, não mas segundo os limites estabelecidos a lei de drogas a lei de drogas também é complementada a lei de tráfico a lei de drogas as relações de consumo aí a autoridade federal competente é destinatária da comunicação não é definidora do núcleo do tipo tanto é tanto é que o banco estabelece esse limite que é altíssimo de 100 mil dólares isso e que é um e e houve é claro pode-se dizer que houve manipulação é transferência é do ponto de vista ético duvidoso mas não não caracteriza o tipo penal até porque a imputação aqui foi no sentido de manter não é foi foi quanto a esse aspecto por isso que eu tinha notado exatamente não concordando com o ministro Marco Aurélio eu tinha notado que de fato aqui a acusação não cumprira o dever elementar de comprovar esse fato diferentemente do que ocorre a meu ver em relação a questão de lavagem porque é claro que está se pensando expressões no texto mas você ainda vai falar sobre isso depois eu volto exatamente sobre lavagem também não nego que a acusação de lavagem dá conta de que ela a lavagem foi operada por depósitos na conta do Seudolf Company e a laudos do Instituto Nacional de Criminalista confirmando os 53 depósitos nessa conta e eu faço a individualização deles mas apesar de comprovada a realização de pelo menos 24 depósitos nessa conta do Seudolf por pessoas jurídicas do conglomerado Banco Rural além de 29 depósitos feitos por doleiros o chamado dólar cabo aqui comentado o fato é que os denunciados eu continuo na dúvida fundada de que fala o ministro Celso de Mello de que falou a ministra também Rosa não tinham a plena ciência da origem ilícita dos recursos ali depositados no outro falar em que pesa a documentação acostada aos autos sinalizar para a ocorrência de operações triangulares de transferência de valores para o exterior considerando que o negócio jurídico justificador do recebimento não foi pactuado com o Banco Rural não me acho plenamente convencido de que os agentes tivessem consciência volta a dizer nem mesmo a chamada consciência potencial dessa ambiência delitiva tão complexa bem a denúncia em nenhum momento fez expressa eu até digo acresce acresce que a denúncia em nenhum momento fez expressa referência ao crime de evasão de divisas crime esse imputado aos integrantes dos núcleos publicitário e financeiro como delito antecedente às operações alegadamente caracterizadoras de lavagem de dinheiro bem em suma eu absorvo os réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes do delito de lavagem de dinheiro das 5 operações de saque de dinheiro em espécie no Banco Rural assim como das 53 operações de remessa de dinheiro para o exterior e também faço com base no inciso 7 do artigo 386 do código penal também absorvo os réus quanto ao delito do artigo 22 da lei 7.492 de 86 porém com apoio no inciso 3 do artigo 386 do CPP atipicidade do conduto quanto aos núcleos as imputações de evasão de divisas aos núcleos financeiro e publicitário nada tenho a acrescentar eu concordo inteiramente com o voto de sua excelência o ministro relatou apenas acrescento que Marcos Valério não negou haver efetuado vários pagamentos em espécie em favor de Duda Mendonça e de suas sócias Zilmar Fernandes no Brasil pagamentos que eram transformados em créditos dola americana e moeda estrangeira na conta da Duceldorf Company limitada offshore de Duda Mendonça e Gilmar Fernandes e façam os comentários aqui sobre isso lembrando que o laudo cujo número cito informa o da conta da transferência de pelo menos 1 milhão e 600 mil dólares por ordem da SMPB o que é de fato o esquema foi o mesmo o modus operandi foi o mesmo a título de amostragem cito outro laudo nessa mesma linha e concluo o que se tem nos autos é que nada obstante algumas das transferências de valores para a conta de Duda Mendonça se originarem de contas no exterior o fato é que as ordens de pagamento saíram da SMPB empresa que se valia do aparato disponibilizado pelos gestores do Banco Rural mas eu não enxergo nos autos prova da concreta participação nessas operações de depósito quanto aos acusados Geisa Dias Cristiano Paz e Vinícius Samarani não me convenci da acusação de que tais denunciados hajam aderido volitivamente subjetivamente aos propósitos agora sim capitaneados por Cátia Rabelo e Marcos Valério em síntese absorvo os réus Duda Mendonça e Zilma Fernandes do delito de lavagem de dinheiro estou falando das 5 operações de saques em espécie no Banco Rural e das 53 operações de remessa de dinheiro para exterior repito o fundamento do meu voto é inciso 7 do artigo 386 do processo penal absorvo os réus quanto ao delito do artigo 22 da lei e o faço com apoio no inciso 3º do artigo 386 do CPSP a tipicidade da conduta conforme já foi dito precedentemente condeno Marcos Valério Ramon Rollerbar Simone Vasconcelos Cátia Rabelo e José Roberto Salgado pelo delito de evasão de divisas primeira parte do parágrafo único do artigo 22 e sem continuidade delitiva absorvo Geisa Dias Cristiano Paz e Vinícius Samarani da imputação de evasão de divisas por falta de provas seguindo sua excelência o eminente relator em inciso 7 do artigo 386 do código do processo penal quanto aos integrantes do núcleo financeiro e também do publicitário com essa remessa ao exterior você lhe se admite configurada a lavagem? não absorvo condeno Marcos Valério Ramon Rollerbar Simone Vasconcelos pelo delito de evasão de divisas em continuidade delitiva deixe-me ver absorvo Geisa Dias Cristiano Paz e Samarani da imputação de evasão de divisas o relator ele condena na lavagem e não na remenda não 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 até porque o pedido é alternativo ou lavagem ou evasão é porque nas alegações do ministério público de alteração da captura só na invasão só na invasão então ninguém condena pela lavagem não bem senhores ministros eu proponho que não façamos hoje a recapitulação ainda que provisoriamente dos votos individualizados deixemos para fazê-lo na próxima quarta-feira agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão